Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo doçura. Eu sou a Briana Rodrigues e vim trazer mais uma receitinha deliciosa pra você. Vem comigo aprender? Vamos lá? E na aulinha de hoje eu vou te ensinar esse biscoitinho prestígio, que é uma bolachinha de coco coberta com chocolate. Aqui eu tenho 200 gramas de creme de leite, acrescento 1 ovo, 100 gramas de açúcar, 50 gramas de coco ralado e 5 gramas de fermento em pó. Misturo bem essa parte, essa massa é uma massa molinha, tá? Que a gente vai trabalhar aí com o bico de confeitar pra fazer os palhetinhos. Por último eu acrescento a farinha de trigo, que são 180 gramas. Eu coloco uma parte, misturo bem, depois eu venho com a outra parte, porque como a gente bate na mão, né, pra ficar bem homogêneo aí, eu vou colocando a farinha aos poucos. Pode bater na batedeira, até pode, na batedeira em velocidade baixa, mas não tem necessidade, você pode misturar com a mão aí, que é bem fácil, né, com a colher. Quando tiver aí uma massa bem homogênea, bem misturadinho, aí a gente vai vir com o bico de confeitar. Pode usar o bico de sua preferência, tá? Eu mostro aqui os que eu uso, mas você pode usar o que você tiver disponível aqui. Aqui eu escolhi o 4B, que é um bico um pouco maior, uma pitanga maior, né? Só não vai dar certo com os bicos muito pequenininhos. Coloquei o bico no meu saquinho, daí eu venho e coloco a massa toda aqui. E aí, nesse caso, né, eu vou fazer palitinhos, mas você pode fazer aí o formato que você preferir, em cima de um papel manteiga ou com a forma untada. O forno, ele já está pré-aquecido, ó. Aqui eu só aperto e puxo pra fazer os palitinhos, né? Eu vou fazendo, deixando um pequeno espacinho que ele vai aumentar depois de assado. O forno está pré-aquecido, 200 graus, você deixa lá em torno de 15 minutinhos. Ele vai ficar dourado aí na parte de baixo. Os meus ficaram meio tronchinhos, mas o importante é ficar gostoso, né, gente? Eu não tenho coordenação motora pra fazer todos iguaizinhos, não. Mas fica delicioso. Ele fica uma massinha molinha, assim, uma mistura de biscoito com bolo. É só fazendo pra testar. E aí, se você quiser mais docinho, coloca uma quantidade maior de açúcar, é que eu gosto mais neutro mesmo, por isso que só vai 50 gramas. Aí, aqui eu derrete uma cobertura fracionada, meio amargo, e só passo aí, ó, metadinha do biscoitinho, e coloco em cima de um papel manteiga pra deixar essa cobertura secar. Se tiver fresquinho, na mesa mesmo ele já vai secar, senão você leva na geladeira, tá? Cobertura fracionada, não precisa fazer a temperagem. Porém, não usa ela muito quente, que depois o seu chocolate vai ficar esbranquiçado. Então, derrete, dá uma mexidinha, e quando tiver morninha aí, você passa nos seus biscoitinhos, tá bom? Banhei todos os meus aqui, então, e era isso que eu tinha pra hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Façam aí também essa opção de biscoitinho. Um grande beijo, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!